Bom dedinho na boca 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 Onde é que é a boca? 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 O dedinho na boca É no pagode, no line funk Quer que ela desce rebolando o teu jeito e gigante É no pagode, no line funk Quer que ela desce rebolando o teu jeito e gigante E o nariz da roxa lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Mas a minha amiga Frã desce com dedinho na boca Desce com dedinho na boca Um 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 dedinho na boca